E ai galera tudo bem com vocês? Ivan aqui falando, bem vindo ao canal do seu pc e vamos continuar nossa Espero que vocês estejam gostando dos nossos vídeos, e dê aquela coisa para a gente se inscrever no canal, que eu não gostei Porra! Filho da mãe, deram um couro vei Cala o meu sangue Ah tá cheio, tá bom Caraca, eu adoro né, vocês podem ver que... Caraca, esqueci O clima É... A variação do dia, noite, tarde... Surreal Quem é essa gostosa ai? A verdade Oh... Ah, fodi! Fodi mesmo É... 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 م... É... 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 Um... Eh... Tá de noite Morita. Morita. Esse é bandido. A cara dele. A cara dele. A cara dele. A cara dele. É muito legal, meu irmão. Aquele cão... Os jovens estão chegando. Então, o que é isso? Não, não. Então, o que é isso? 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 Então, eu vou primeiro. O que? Você... A pouco de uma cabeça, vamos lá. Ah! Eita! 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 T soup! Vitamina Tchau, tchau. 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 Isso aqui será? Não. E nada. Vou entregar onde? Tchau. 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 Ah 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 O? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hum... Já tinha ligado com o Mafio. Agora, vamos ao julgar. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? 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 Hum... 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 Então... Quando eu fui para Amur, você viu o que está na terra? Não tem nenhum problema, mas... O que está na terra? Bem... Bem... Isso é o que está sendo morto antes de ser morto. O que é que está sendo morto? É isso aí, né? É uma palavra que eu vou dizer. Como você faz o que a gente está fazendo? A história do que está fazendo? Primeiro, o que acontece é o que acontece é que a gente está fazendo. A gente está fazendo um tipo de homens que estão fazendo. A gente está fazendo um tipo de homens que estão fazendo um tipo de homens que estão fazendo. Eu acho que se vê isso aqui. Eu acho que está bem. Você está bem. Então, eu vou levar aqui. Eu vou levar a hora daquela vez que o senhor espera fazer um dia que o senhor mostrava o problema. 12h de setembro de três horas, o dia de novembro. Câmara de Clube Amulmae. A CIDADE NO BRASIL 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 E? Você quer dizer que você está falando sobre isso? O que é isso? Como você está? Se você está falando sobre isso, você está em outro lado. O que? Se você está fazendo isso, você pode encontrar ele. Você não tem nada de nós. Não tem nada para nós, não é? A gente tem que fazer um processo de operação dos crimes Ou seja, o que é o trabalho do país? Nós somos apenas de abençoes de abençoes Então, o que vai acontecer agora? Eu quero mais um pouco de informações dos inimigos Sim. O que é isso? 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 O que é? 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 O que? O que é isso? O que é? 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 O que é?